Desde que eu me lembro por gente, assim, eu acho que o sonho da minha vida era ser mãe, né? E a Isabela, assim, ela foi planejada, né? Ela veio no tempo certo, né? No momento que a gente planejou, onde ela vir. E foi, assim, uma alegria pra gente, assim, quando a gente soube que estava esperando ela, né? Eu lembro que eu fiz o exame e o exame ia ficar pronto no dia seguinte. Eu lembro quando eu me acordei, eu já tinha ido no laboratório, já voltou. Com o resultado do exame na mão, já sabia que ia ser pai. E ele que me disse, deu positivo. E hoje, assim, 15 anos já se faz que a Isabela chegou e a gente tem desfrutado, assim, dessa benção de Deus, né? Na nossa vida que a Isabela tem sido. Uma menina tranquila, uma menina educada, né? Alegre. E pra mim, assim, foi uma alegria muito grande, assim. E, ao mesmo tempo, assim, um medo muito grande de perdê-la, assim, viu? Mas logo a gente recebeu a promessa, assim, que ela viria do Senhor. E ali eu descansei no Senhor. A partir do momento que a gente descobriu, dali já começou a mudar, na verdade, né? A sensação de responsabilidade, de educação, né? E a mudança que já ia começar a ter dentro de casa também, né? Porque era um outro ser que ia complementar, né? E foi uma gravidez super tranquila, assim, que eu curti muito pra mim, assim, a gravidez, assim, a plenitude da mulher, né? E quando ela veio, ela veio apressadinha, né? Ela chegou antes da hora, né? A gente tinha planejado ela pra setembro, ela veio em agosto, foi apressada. E veio muito pequenininha, né? Um beijinho pequenininho. E eu costumo dizer, assim, pra mim, não tem nada. Nada, nada, nada se compara a gente ser mãe, assim, ao nascimento de um filho. E o primeiro filho, principalmente, é uma experiência nova, onde tudo é novo pra gente. E ao mesmo tempo que a gente tem aquela insegurança, é uma alegria imensa, assim. E a Isabela foi, assim, uma criança ótima. Era um bebê tranquilo, que não chorava, que não ficava doente. Então, assim, foi um bebezinho, assim, que só trouxe, assim, alegria pra gente, né? Tudo mudou pra melhor, com certeza, assim. A vinda dela foi algo na família, né? Ela foi a primeira netinha, da parte da minha mãe e do meu pai. Foi uma alegria só pra todo mundo, né? E eu amo ela, né? É o nosso primeiro presente de Deus, né? Nossa filha amada. E eu tô, assim, tão feliz, assim, com essa festa, assim, de a gente tá comemorando 15 anos, né? Passou tão rápido. E a gente quer, assim, que ela só seja feliz, assim, que ela possa curtir essa festa, assim, com toda alegria, com tudo que ela sonhou, assim, pra essa festa, né? A Isabela é uma menina que, inicialmente, é tímida, mas que, ao mesmo tempo, a partir do momento em que ela conhece alguém, ela é uma amiga pra todas as horas, ama fazer amigos, ela ama, assim, estar junto com as pessoas. Ela é muito fácil de lidar com ela, porque ela se doa muito. A Isabela, ela não tenta pegar o lugar de ninguém. Ela, se necessário for, ela se doa pra que a vontade da outra pessoa seja feita. Ela, assim, foi muito, assim, quando eu tive a Amanda, assim, muito amiga. Então, assim, ela ajuda, é parceira. Ela é doce também, muito doce. E moleca. É bem moleca também. Ama esportes radicais. Ao mesmo tempo que, hoje, ela quer botar um salto e ser uma princesa, daqui a pouco ela tá com o boné virado pra trás, com o tênis, e correndo e pulando pra lá e pra cá. Então, ela é uma mescla de tudo, assim, né? E, como filha, ela é, assim, a melhor expressão do amor de Deus pra mim, assim, né? É, assim, a minha alegria, o meu... Eu digo, assim, costumo assim dizer, a adolescência dela é muito tranquila. Ela é uma menina muito tranquila, né? Que eu não posso reclamar dela. Uma filha maravilhosa, uma filha que me dá alegria, que ama o Senhor. Amo ver ela tocar violão, amo ver ela adorar o Senhor quando ela pega aquele violão e fica lá horas cantando louvores ao Senhor, né? Ela tem um coração no Senhor porque a gente vê o dia a dia dela em casa, né? Quando ela tira o tempo dela pra tá adorando o Senhor, tocando o violão dela, é... Ela se entrega mesmo, ela gosta de tá na presença. Assim, o que me deixa, assim, alegre é de ver o desejo dela de tá louvando o Senhor, assim, na presença, em casa, assim, o pessoal, quando ela começa a cantar, ela não mede o volume do som dela, ela toca pra todo mundo ouvir mesmo, cara. É algo que alegra, assim, porque é uma forma das pessoas que tão passando, tão vendo que a casa que ela vive é uma casa que adora o Senhor mesmo, né? Então, a Silvana, minha vizinha, sempre fala que ela para pra ouvir quando a Isabela tá louvando lá, cantando, que o Benítez também fica conversando com a gente, como eles se admiram da forma que ela fica cantando lá, louvando. E essa, e isso pra mim, assim, é o que eu espero dela, né? Eu não, ah, tem pais que pensam, ah, eu quero que a minha filha seja médica, eu quero que a minha filha seja bem-sucedida no trabalho. O que eu desejo da Isabela é que ela permaneça no caminho do Senhor. O que ela vai fazer, a partir daí, eu quero estar com ela junto, apoiando ela. Mas o meu desejo pra ela é isso, é que ela permaneça no caminho do Senhor, que ela ame o Senhor acima de tudo. Porque eu sei que as demais coisas o Senhor vai dar pra ela, né? E que ela vai ser realizada em qualquer coisa que ela escolher fazer. O que eu desejo é que ela continue buscando o Senhor em primeiro lugar e continuar sempre com essa sede do Senhor e não desviar do caminho do Senhor, na verdade. É o que a gente deseja. E que, estando subindo a montanha, sempre na presença, Deus vai acrescentar os sonhos dela, vai realizar os sonhos do coração dela. Então, filha, nesse dia que é tão especial pra gente, eu quero dizer que eu te amo muito, que tu és um presente de Deus na minha vida e que eu desejo pra ti, assim, o melhor de Deus. Eu desejo que tu seja muito feliz, que tu sejas, assim, muito realizada em tudo que tu fizer. E quero te dizer, assim, que eu vou estar sempre do teu lado, pra todas as tuas escolhas. Quero dizer pra ti que tu podes contar comigo, assim, pra tudo que tu quiser, pra tudo que tu precisar. Porque o que eu desejo pra ti vai ser sempre o melhor. Sempre o melhor, porque a mãe te ama muito. E tu és muito especial. Muito especial pra mãe. Isabela, nesse momento da tua vida, Quero dizer que foram 15 anos de alegria, todo esse tempo convivendo ao seu lado, aprendendo, rindo, chorando. O coração do Pai é um coração que te ama muito e que o desejo do Pai é fazer tudo por você. Porque tu sabe que a gente não mede esforços pra fazer o melhor pra você. E eu quero dizer que eu te amo muito mesmo. Meu coração é grato a Deus pela tua vida e eu quero estar expressando a ti agora o meu sentimento de amor por ti, né? E que o Senhor te abençoe sempre e que jamais tu largue a presença do Senhor. Que tu trilhe sempre o caminho dele.